Bom O chinês é meio exagerado, né? Colocaram uma TV maior do que o quarto aqui, né? Olha só Não cabe a TV no quarto Tão grande que é Tal da televisão Aqui tem uma Uma boa poltrona pra sentar a mala E aqui Pra ninguém se sentir solitário Tem o Banheiro Acendeu Olha aqui Usa-se o banheiro Sem ter problema de vir à televisão De olhar para o quarto Tudo bem à vista Aqui é a banheira Vou mostrar aqui por dentro Nada nessa mão Nada nessa mão Aqui tem também Geladelinha transparente Eles gostam de coisa transparente nesse hotel, viu? Olha aí, ó Refrigerante Tudo transparente O cofre num lugar transparente Aqui Só faltou o cofre de transparência também Pra Pra poder Ver o que tem dentro, né? E ver se não esqueceu nada Um Um E aqui, ó Pode tomar banho Olhando lá pro Interior do quarto Não é prático? Aí Tem um interruptor Magic Glass Um Encerrado Um A Diz Um Inscreve Indy O Está vendo para que serve? Aí, quando a gente aciona esse interruptor aqui, vai acontecer o seguinte com o vidro lá, olha aqui, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, já é, achei muito legal isso aqui, vou dar mais uma fechadinha a abertura para você ficar feliz, fechou, abriu, para abrir ele demora um pouquinho, é que dá tempo de você escutar o barulhinho que vai abrir, e é feito de um, parece um acrílico, batida diferente, batida do vidro, batida do Magic Glass, e aqui tem um, tem uma explicação aqui, sobre o Magic Glass. Um, né?